Música Bem vindos mais uma vez ao Cinta do Brejo, dessa vez comigo falando de uma das minhas cervejas favoritas, um dos meus estilos favoritos que posso até dizer que hoje é o meu estilo favorito, Catarina Sour esse estilo conhecido por ser acidinho, né? Dar aquela travadinha aqui no final da boca quando a gente bebe e é dele que eu vou falar Catarina Sour é o primeiro estilo reconhecido brasileiro e a gente tem bastante motivo para se orgulhar dele ele foi produzido, ele começou a ser produzido lá em 2014, 2015 e nasceu definitivamente em 2016 com uma junção de cervejeiros caseiros lá de Santa Catarina foram mais de 20 cervejarias se uniram e produziram em colaborativa uma cerveja na verdade foram várias cervejas desse estilo e aí em 2018 o concurso brasileiro de cerveja de Blumenau levou a Catarina Sour o estilo para a competição e lá tinha uma galera super influente uma galera super conhecedora de cerveja inclusive a galera do BJCP que ficou extremamente encantada com o estilo chamando até inclusive de a nova caipirinha por ser o estilo brasileiro, né? e aí o que aconteceu? o concurso aconteceu em março em julho teve uma atualização do BJCP e foi incluído o Catarina Sour com um estilo provisório naquele guia isso foi um bafafá, uma confusão, comemoração, reclamação porque também foi motivo de reclamação aqui pelo mundo cervejeiro brasileiro porque a galera falava que ah, na verdade ela se trata de uma Berliner com adição de frutas e aí que tá o engano porque a Berliner, ela é uma cerveja assim como a Sour, é uma cerveja de trigo só que ácida, né? com adição de frutas só que a Berliner, ela tradicionalmente é servida com adição de xarope de fruta e a Sour não a Sour, ela é fermentada com a fruta fresca e essa é a grande característica do ácido dessa cerveja ela é fermentada com bactéria láctea e fruta fresca então o ácido da fruta, esse azedo, acidinho que a gente percebe é o da fruta mesmo e ele chega no primeiro plano e também ela tem um teor alcoólico mais elevado do que a Berliner o que mais que eu posso falar sobre elas? ah, a gente tava falando eu anotei ali pra falar sobre os os vídeos que o Baez trouxe pra gente sobre flavor e tá aqui ó um grande exemplo o porquê ele explicou pra gente que o flavor e o ó flavor pode ser ele é um gerado por aromas e sabores a mais em demasia naquela receita porém, ele fala também que alguns desses flavors são propositais a Sour, ela tem um exemplo bem vivo disso vivo mesmo, né? porque ela, a acidez dela é proposital e tem que chegar na frente mesmo porque é a grande característica dela e eu trouxe as duas cervejas aqui pra gente beber juntos uma da Lom, que é lá de Santa Catarina e a outra da Motim e eu acho, eu vou beber essa Motim hoje eu acho essa Motim muito legal o nome dela é Sour is the New Hop que eu achei fantástico porque a gente tá, né? vendo uma leva de cerveja amarga cerveja de lúpulo cerveja ipa e hop é lúpulo, né? quer dizer lúpulo em inglês e aí, gente eu achei muito divertido esse nome Sour is the New Hop porque a Sour, ela realmente, ela não é uma cerveja amarga pelo contrário ela é uma cerveja que vai te trazer um dulçor a mais do... das frutas então eita, vou experimentar aqui ela é uma cerveja que precisa não tem uma avaliação precisa pra coloração dela porque ela vai depender da fruta que foi utilizada nossa é um cheirinho que é bem, bem peculiar mesmo é um... lembra do Yakult? que a gente bebia muito Yakult? ela vai... a Sour vai lembrar isso e aquela... aquela acidez lacta do Yakult olha que cor linda uma cerveja linda ela... vou beber, né? saúde bom maravilhosa esse não é um vídeo de degustação você percebe realmente as frutas quando vem na frente o frescor da fruta e a acidez da fruta vem na frente uma receita maravilhosa e aí pra finalizar eu trouxe o vídeo tá... tá tudo na minha frente, né? eu trouxe é... queijo brie pra harmonizar porque vai ser uma harmonização por... contraste já que o ácido limpa o palato, né? limpa a boca da gente e o queijo brie é um queijo bem gorduroso então essa harmonização funciona dessa maneira por corte perfeito então é isso, gente até uma próxima quinta até uma próxima terça sigam a gente nas redes sociais ative o sininho pra receber em primeira mão marca a gente no Instagram e... saúde fiquem em casa se cuidem se protejam e até beijo e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti